Música Hey, meu nome é Jeffiola e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Pessoal, o seguinte, no vídeo de hoje trago para vocês os buffs e nerfs da atualização 2.7 do Venglore Antes de tudo já vai deixando aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos para eles ficarem ligados em todas as mudanças E se você for novo no canal, cara, clica aqui abaixo no botão de inscrever-se e ativa as notificações do sininho que fica logo ao lado Para ser notificado sempre que tiver vídeo novo E aqui na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook Vem fazer parte dele e você também Sem enrolação, vamos direto para os nerfs Começando pelo Baron É, meu amigo, a casa caiu, compadre O Baron levou um nerf nessa atualização Uma das mudanças foi no dano de arma do ataque básico Que foi reduzido de 130% para 125% Além disso, outra mudança foi na segunda skill Exatamente, no pulo Para quem ainda não sabe, o overdrive desta habilidade permite que Baron ignore todos os efeitos negativos Enquanto estiver sendo deslocado, enquanto estiver pulando O problema é que ele continuava imune durante um segundo após pousar Após tocar o solo, ele ainda continuava imune por um segundo E foi exatamente isso que mudou Foi removido um segundo da invulnerabilidade contra efeitos negativos após o pouso Keterine O dano da sua primeira habilidade foi reduzido Mas isso não quer dizer que não é mais viável jogar com essa heroína Ela ainda continua sendo um excelente suporte Gracie Isso que eu chamo de um nerf, meu amigo Cortaram as pernas da coitada Se liga no que mudou O atributo de velocidade de movimento foi reduzido de 3.7 para 3.5 E a sua ultimate também teve mudanças A força de cura foi reduzida no mid game e late game E a taxa de cristal subiu de 150 para 200% Resumindo, ela ficou muito lenta e o poder de cura da sua ultimate ficou menor Além disso, a taxa de cristal da ultimate foi aumentada Gump Jow Como é esperado, o bocão levou um nerf, meu amigo Já esperava por isso Não é surpresa pra mim e nem pra outros jogadores Afinal, o bocão sempre era banido juntamente com o Baron E a mudança foi o seguinte, a primeira habilidade causa menos dano E sua segunda habilidade teve a velocidade de movimento bônus reduzido Idris Tá aí outro herói que já era esperado Que também iria levar um nerf Como eu sempre falo, o Idris tá muito forte E ele sempre era uma opção de banimento Junto com o Baron e o bocão com o Gump Jow E a mudança foi o seguinte O atributo do bônus heróico foi reduzido de 120 para 100 Além disso, a taxa de arma da sua segunda habilidade Foi reduzido de 100% para 90% Vox, sim, o nosso querido Vox também tomou uma rasteira nessa atualização O tempo de recarga da sua primeira habilidade foi reduzida Essa foi a única mudança que o Vox sofreu nessa atualização Mas algo é muito importante e eu preciso mencionar aqui nesse vídeo O Tencil Bro e o Postered Chief Que são dois itens da build meta do Vox Foram afetados nessa atualização E levaram também um nerf Sendo assim, acredito que depois dessa mudança desse nerf no Vox E esse nerf nesses dois itens Provavelmente a build meta dele vai mudar, meus amigos Então é bom dar uma estudada aí Então recomendo que vocês estudem bem E analisem aí qual build vale a pena fazer agora Porque eu acredito que a build da atualização 2.6 Não vai funcionar tão bem como funcionava antigamente Agora que falamos dos nerfs Vamos para os buffs Vamos ver quem ficou forte nessa atualização Começando por ele Pelo Flicker Os atributos de saúde do Flicker aumentaram Mas calma Isso não quer dizer que agora você pode sair com ele aí Querendo tancar tudo pela frente Então é melhor ficar calmo, tranquilo E tomar muito cuidado quando estiver jogando com esse herói Mas sim, agora ele vai suportar um pouquinho mais de dano Cru, isso mesmo, cara O morto-vivo de Halcyon Ford ficou ainda melhor Ele estava forte, apesar de poucas pessoas usarem E agora está mais poderoso ainda E o tempo de recarga da sua primeira habilidade foi reduzido Isso mesmo, essa foi a única mudança que ele teve Apenas uma, assim como o Vox Mas tem outra coisa importante que eu preciso mencionar aqui nesse vídeo Assim como eu falei lá na parte do Vox É a respeito do Silver Steel Que é o item que é muito utilizado pelo Cru Principalmente com a build WP E o que aconteceu com esse item? Ele teve uma grande melhoria Ele teve um buff Sendo assim, tanto o Cru como um dos itens da sua build foram melhorados Então vai valer muito a pena escolher o Cru nessa atualização Rona, pense na mulher macho da molesta Ela vem pra arrancar suas tripas e cozinhar os seus fatos A sua mudança foi na sua primeira habilidade Que teve o reforço da saúde por alvo golpeado aumentado Já falamos dos nerfs, dos buffs e agora vamos para as mudanças e balanceamentos É aqui que se encaixa aqueles heróis que tiveram melhorias e nerfs e acabaram ficando ali balanceados E eu não consegui classificar como nerf e buff ficou ali no intermediário Começando pelo Black Sim, ele sofreu mudanças um pouco confusa Alguns jogadores ali estavam considerando isso um nerf Outros estavam afirmando que foi um buff espetacular Que o herói estava incrivelmente forte Mas não foi bem assim que aconteceu Entenda uma coisa O Black sempre foi forte Porém, algumas pessoas não sabem jogar bem com esse herói Mas afinal de contas Qual foram as mudanças? Bom, as mudanças foram as seguintes Vamos começar falando aí sobre a sua habilidade A O rastro de rosa dessa habilidade foi removido Isso mesmo, eu estou quase chorando aqui Além disso, o overdrive dessa habilidade também mudou No overdrive o Black ganha um impulso na velocidade de movimento que diminui com o tempo Aí você pergunta Jeff, mas como era o overdrive antes? Para você que está chegando agora e não conhecia bem esse herói O overdrive funcionava da seguinte forma Assim que ele eliminava o alvo que foi atingido pela primeira skill O tempo de recarga era zerado A habilidade ficaria disponível novamente Eu gostava muito disso E agora foi mudado e o overdrive dessa habilidade possibilita Que o Black tem uma velocidade bônus de movimento Durante um curto período de tempo ali Que vai durar em cerca de 2 a 3 segundos E a outra mudança foi na sua habilidade B Que teve uma pequena melhoria O bônus de duração do retardo por pilha subiu De 0.3 para 0.4 segundos Essa foi a única melhoria nessa habilidade Apenas 0.1 a mais no tempo de recarga por pilha Resumindo, a primeira habilidade foi nefada E a segunda foi bufada Sendo assim, vamos considerar isso Apenas uma mudança, um balanceamento Na minha opinião, a retirada dos rastros de rosa Foi algo sem sentido algum Ajudava muito, principalmente quando você estava enfrentando Algum herói que tinha habilidade de ficar invisível Como Flicker, Taka, Kestrel Principalmente com o Taka Quando você utilizava a primeira skill Durante ali o confronto contra o Taka Se ele ficasse invisível Era só seguir o rastro das rosas E você iria saber para onde ele estava indo Aí era só atacar, utilizar sua segunda skill E até mesmo sua ultimate E era por esse motivo que eu sempre escolhia o Black Para confrontar o Taka Eu tinha uma facilidade para encontrar o Taka Ele não tinha como fugir do Black E agora não será mais bem assim E é por isso que eu considerei um nef na primeira habilidade Mesmo com essa mudança aí No overdrive eu não gostei dessa mudança Mas claro que ele também teve uma grande melhoria aí Na sua segunda habilidade Com esse aumento no retardo por pilha Isso aí vai facilitar muito para que você evite que seu adversário fuja de você Tem uma informação importante sobre esse herói que eu preciso falar com vocês Que me deixou até muito confuso aqui No momento que eu estava estudando essas mudanças Para passar essa informação aqui para vocês No site estava dizendo quais foram as mudanças Porém dentro do jogo as informações da habilidade do herói estava totalmente diferente E eu estou falando da primeira skill do Black Aí eu fiquei totalmente na dúvida e fui testar em jogo para saber o que estava funcionando O overdrive antigo ou esse overdrive de agora E se o rastro de rosas tinha sido mesmo retirado E eu acabei comprovando que realmente já mudou Não tem mais os rastros de rosas E o overdrive anteriormente não existe mais Agora só esse Que você tem ali um bônus de velocidade de movimento Eu acho que é muito importante falar isso aí Para que vocês não fiquem confusos O que acontece é o seguinte A Senk não atualizou Lá nas informações da habilidade do jogo Então lá está errado As informações corretas São as que foram passadas Nas notas dessa nova atualização Então desconsiderem O que está escrito no jogo Pelo menos durante essa semana aí Até que eles mudem isso Já mandei um e-mail para lá Informando que precisa ser atualizado Eles já atualizaram tudo Menos essa habilidade do Black lá no jogo E é muito importante que eles mudem isso aí Para não confundir a cabeça dos novos jogadores Bom, agora vamos falar da Sky Chega de falar do Black Eu acho que não resta mais dúvidas No caso da Sky As pessoas estão divididas da mesma forma Algumas estão afirmando que isso foi um nef absurdo Outras estão afirmando que foi um buff Por conta da Mira Travada Então vou explicar isso aqui agora para vocês Bom, muitos estão considerando o nef Mas nesse caso eu acredito que um balanceamento É uma definição mais precisa para essa mudança Afinal foi tirado de um lado e acrescentado no outro As mudanças foram apenas na sua primeira habilidade A taxa de cristal foi reduzida de 210% para 120% Porém a taxa de cristal bônus da Mira Travada Subiu de 10% para 33% Então sim, realmente essa habilidade Teve um nef ali Que caiu de 210% para 110% Porém a Mira Travada teve um pequeno buff Ou digamos um grande buff Na verdade que subiu Para 3 vezes maior do número que era Saiu de 10% para 33% Então quando você tiver com a Mira Travada em um alvo Você vai conseguir aplicar muito dano nele E quando não tiver Não vai ser tudo isso que você conseguir aplicar antes Caiu pela metade E foi exatamente essa a proposta da Senk Eles querem fazer com que os jogadores com Sky Foquem mais um alvo com a Mira Travada Então é isso jovens Essas foram todas as mudanças que tivemos Na atualização 2.7 do Vainglory Deixa aqui abaixo suas perguntas Suas dúvidas E também seu feedback sobre esse vídeo E sobre as mudanças O que você gostou e não gostou E por favor não se esqueça de avaliar esse vídeo Deixa aquele seu joinha Então é isso, até a próxima E nos vemos em House on Fold Tchau